Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte o destino tudo A morte o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Na bonhada já fui bom Mas um dia me mandei Não por um motivo meu De quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Cujo um vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Aço firme e braço forte No entogado muita gente Pela vida assegurei Seguia como um sonho E Boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando As latas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então eu pude seguir Valente lugar tenente E dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tão de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar no seu lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas campas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Mas o firme braço forte De um reino que não tem rei Lá 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 lá... Lá 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 lá... Ai!